Música Ia lorunz tanuluresi nem fulanzunho tinangne, Conselho Ministro decidir não declarar o nabap público katak, cidadão nebe completa o nabacina da la rua, se ela ruso tancarta autorização do Centro Integrado de Gestão Crise, vem rir a carregueagem do município selo. Mas bem-a loruncia fulanzunho, Ministro da Saúde Odete Maria Freitas Belo declara, cidadão nebe rir a município, nebe implementar a cerca sanitária, na fato em testa swap, vem rir a saiba município selo, mas que completa o nabacina da la rua. Ministro da Saúde ratou declaração, onde responde a pergunta jornalista, com a decisão do governo cidadão nebe simu ou na vacina completa da rua, mais bem antecipamos variante fulgão, e bem maxaímos a ameaça para o país e dané. Pronto, já vai lá, não é que a decisão selo, vem rir a condição de vacina da rua, e se vê lá a viagem, é importante, mas viagem no município, e para o município selo, e para o município e dané, o município é dano de cerca sanitária, é bem que se cargou a município, e se vai na vacina de alerta, que se vai na vacina de solidariedade, significa que o município tem que se vai na vacina, se vai sair na vacina de filha, e se vai lá na vacina, que a vacina da rua, tem que não se vai na vacina, e se vai lá na vacina da rua. mas que há uma vacina da rua precisar de atua tudo se aprova a vacinação. E ela precisa de atua tudo, comprovativo, certificado, vacinação da rua, e ela precisa de atuação do município de Hiraknebe, sujeito a ela, e ela precisa de cerca sanitária. O indivíduo adulto de Hiraknebe, o indivíduo de Hiraknebe, vacina a terra completa da rua, e ela precisa de atuação do município de Hiraknebe, e ela precisa de atuação do município de Hiraknebe. E ela precisa de atuação do município de Hiraknebe, e ela precisa de atuação do município de Hiraknebe.